Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior Bem maior, bem maior do que eu era antes Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que estou muito grande Sinto mesmo que sou um gigante Do tamanho de um elefante É que hoje é meu aniversário E quando chega meu aniversário Eu me sinto bem maior, bem maior Bem maior, bem maior do que eu era antes Hoje eu sinto que cresci bastante Hoje eu sinto que dentro E agora eu sinto que cresci bastante